Teste 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 Perna 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 De 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 Árvore 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 Informação 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 Sólido 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 Minguem 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 Coçar 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 Estrangeiro 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 Claro 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 Teste 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 Perna 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 De 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 Árvore Árvore Informação 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 Sólido 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 Coça Coisas Coça 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 Balde Balde Personagem Ferrovia 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 Lugar Colocar Lugar Colocar Lugar Colocar Lugar Colocar Toque 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 Proprio Proprio Segurança 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 Subtrair 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 Bravo 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 Deitar 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 Balde Balde Personagem 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 Ferrovia 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 Lugar Colocar Lugar Colocar Ol关 Toque 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 Proprio Proprio Segurança Segurança Subtrair. Bravo. Bravo. Deitar. Deitar. Inteligente. 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 Telescópio. 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 Lançar. 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 Legal. 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 Aguarde. 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 Barato. 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 Pinista. 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 Linha. 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 Leve. leve passar inteligente inteligente telescópio telescópio lançar legal legal aguarde aguarde barato barato pinista pinista linha linha leve leve passar passar opinião 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 dragão Dragão Suave 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 Outro 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 Fort 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 Cheio 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 Frio Frio Exame 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 Caso 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 Conjunto 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 Opinião Opinião Dragão Dragão Suave 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 Outro 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 Forte Forte Cheio 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 Frio Frio Exame 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 Caso Caso Conjunto Conjunto Procurar 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 Emprestar 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 Fazer compras Fazer compras Fazer compras Fazer compras Fazer compras Shopping 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 Azul 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 Relatório 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 Baixa 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 Todo o mundo Todo o mundo Todo o mundo Todo o mundo Cedo 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 Pugás 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 Procurar Procurar Emprestar Emprestar Fazer compras Fazer compras Shopping Shopping Azul Azul Relatório Relatório Baixa Baixa Todo o mundo Todo o mundo Cedo 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 Pugás 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 Cidade 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 Proprietário 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 Clique 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 Igreja 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 Seu 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 Vestir 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 Cientista 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 Luta 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 Acontecer 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 Cidade 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 Futuro Futuro Proprietário 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 Clique Clique Igreja Igreja Cienta 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 Luta Acontecer Acontecer Amiga 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 Convite 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 Parece 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 Período de Férias Período de Férias Período de Férias Período de Férias Borda 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 Lento 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 Anel 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 Pintura 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 Plantar 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 Sugerir 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 Amiga Amiga Convite Convite Parece Parece Período de Férias Período de Férias Borda Borda Lento Lento Anel Anel Pintura Pintura Plantar Plantar Sugerir Sugerir Acima 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 Nascermos 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 Um recado, um recado, aceita, 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 aceita. Tornar-se, as vezes, as vezes. Simbolo, simbolo, simbolo. Simbolo, simbolo. Acreditam, acreditam, acima. Nascermos, nascermos. Nevado, nevado. Um recado, um recado, aceita, aceita. Tornar-se, tornar-se. As vezes, as vezes. Simbolo, simbolo. Eutronicum, eutronicum. Acreditam, acreditam. Lição 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 Perder-se 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 Com licença Perder-se 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 Veículo 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 Estar 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 Esposa 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 Introduzir 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 Lição Lição Prever-se Prever-se Com licença Com licença Pared Pared Círculo Círculo Pressa Pressa Veículo Veículo Estar Estar Esposa Esposa Introduzir Introduzir TEMPERATURA 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 Solgade 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 Buraco 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 Ciclo 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 Olá 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 Tipo 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 Porcento 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 Canto 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 Tráfego 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 Atividade 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 Temperatura Temperatura Soldado Soldado Buraco Buraco Ciclo Ciclo Olá Olá Tipo Tipo Porcento Porcento Canto Canto Tráfego Tráfego Atividade Atividade Clube 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 Caro 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 Escriturário 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 Surpreendente 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 FEMOSO FEMOSO SOMENTE 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 PROGRAMA 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 QUANQUIER COISA QUANQUIER COISA QUANQUIER COISA QUANQUIER COISA QUANQUIER COISA QUANQUIER COISA FRITAR 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 Pipa 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 Clube Clube Caro Caro Escriturário Escriturário Surpreendente Surpreendente Famoso Famoso Somente Somente Programa Programa Qualquer coisa Qualquer coisa Fritar Fritar Pipa 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 Rosa 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 Bem-Vinda 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 Rico 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 Rizão 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 Estrada 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 Feliz 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 Construção 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 Histórico 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 Senhorita 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 Programador 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 Rosa Rosa Bem-vinda Bem-vinda Rico 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 Razão Razão Estrada Estrada Feliz 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 Construção 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 Histórico Histórico Senhorita 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 Programador Programador Bem-vinda 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 Isar Evened Usualmente 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 Company Enviar 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 Aqui 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 Honesto 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 Briante 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 Espaço 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 Saltar 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 Boa 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 Cavalo 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 Bebida 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 Usualmente 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 Enviar Enviar Aqui 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 Honesto 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 Brilhante Brilhante Espaço 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 Saltar 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 Boa 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 Cavalo 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 Estude 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 Além disso 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 Sentir 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 Deus Puyama Desperdício 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 Ocultar 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 Por sorte Motorista Ventista 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 Estude Estude Além disso Além disso Sentir Sentir Deus Deus Poema Poema Desperdício 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 Ocultar 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 Motorista 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 Dentista 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 Voluntário 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 Oculto Ocance. 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 Desenho animável. Desenho animável. Desenho animável. Escritório 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 Capacete 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 Local 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 Empurrar 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 Morando 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 Inventar 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 Masculino 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 Volontário Volontário Alcance Alcance Desenho animado Desenho animado Escritório 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 Capacete Capacete Local 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 Empurrar 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 Morando Morando Electronic Plastic 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 Pópto Pópto Atrás 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 Coração 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 Máquina 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 Esta noite Esta noite Esta noite Esta noite Diligente 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 Pergar 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 Biblioteca 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 Pópto Pópto Atrás Atrás Coração Coração Máquina Máquina Esta noite Esta noite Diligente Diligente Pagar Pagar Senhor Senhor Biblioteca Biblioteca Uralha 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 Exposição 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 Cuidado 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 Abalha Abalha Abelha Abelha Tor 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 Relaxar 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 Clássico 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 Oi 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 Castanho 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 Orgulhoso 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 Ouvir 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 Exposição Exposição Cuidado 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 Abelha 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 Tor Tor Lesão Relaxar Orgulhoso Relaxar 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 Oi, oi, castanho, castanho, orgulhoso, orgulhoso, ouvir, ouvir, nós, 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 obrigado, 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 local na rede internet, local na rede internet, local na rede internet, local na rede internet, Bola 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 Chão 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 This support Shampoo 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 Avião 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 Glitz 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 Nós Nós Obrigado Obrigado Local na rede internet Local na rede internet Bola 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 Shampoo. Avião. Avião. Bilhete. Bilhete. Fracto. Fracto. Fogo. Fracto. 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 Alongo. 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 Fresco. 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 Mãe. 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 Ilha. 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 Por que? Por que? Por que? Por que? Enquanto. 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 Partida. 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 Estranho. 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 Fogo. Fogo. Alongo. Alongo. Fresco. Fresco. Todo Todo Mãe Mãe Ilha Ilha Porquê? Porquê? Enquanto Enquanto Partida Partida Estranho Estranho Selvagem 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 Solvagem 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 Névoa 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 Refeição 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 Hamburger 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 Um negócio Um negócio Um negócio Um negócio Poucos 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 Tigre 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 Queimar 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 Artista Artista Selvagem Soldável Névoa Névoa Refeição Refeição Hamburger Hamburger Um negócio Um negócio Poucos Poucos Tigre Tigre Queimar Queimar Artista 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 Respeito 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 Banulho 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 Gilson 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 Classe Classe Já 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 Nuvem 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 Significar 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 Rocha 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 Plástico 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 Cartão-Postal 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 Respeito Respeito Banulho Banulho Guirçom Guirçom Classe Classe Já 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 Nuvem Nuvem Significar Significar Rocha Rocha Plástico Plástico Cartão-Postal Cartão-Postal Clutar Clutar Cultar Cultar Perigoso 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 Indiano 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 Cão 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 Logista 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 Eu Mesmo Eu mesmo Eu mesmo Eu mesmo Enigma 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 Reciclar 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 Resistente 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 Alimentação 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 Clutar Clutar Perigoso Perigoso Indiano Indiano Cão Cão Logista 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 Eu mesmo Eu mesmo Enigma Enigma Reciclar Reciclar Resistente Resistente Alimentação Alimentação Presidente 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 Objetivo 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 Imagina 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 Impressionar 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 Solta 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 Cibonete 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 Seco 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 Longe 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 Natureza 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 Engenheiro 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 Presidente Objetivo 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 Imagina Imagina Impression Quxton Impression 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 Solta 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 Cibonete 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 Seco Cibonete Seco Longe Longe Natureza Natureza Engenheiro Engenheiro Construir 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 Sombrio 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 Internet 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 Engraçado 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 Ator 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 Volta 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 Meio Ambiente Meio Ambiente Nubuloso 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 Transcrição Querida Flutuador 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 Construir 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 Sombrio Internet Engraçado Ator Volta Volta Meio ambiente Meio ambiente Nubuloso Nubuloso Querida Flutuador Flutuador Difícil 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 Sepultura 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 Durante 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 Tigela 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 I I I Cozinhar 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 Escolher 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 Rainha 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 Poupar 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 Implorar 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 Difícil Difícil Sepultura Sepultura Durante Durante Tijela Tijela I I Cozinhar Cozinhar Escolher 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 Rainha 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 Poupar Poupar Implorar 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 seir terra segredo postar 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 retângulo 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 especial 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 evento 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 escorregar 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 descear 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 viagem 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 sair sair terra terra segredo 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 postar 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 evento 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 escorregar descear 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 Tiers 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 Clima 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 Ciencia 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 Mudança 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 Mover 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 Venha 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 Eu 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 Novo 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 Ponto Advogado 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 Ter Tiers Clima 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 Venha, venha, eu, eu, novo, novo, ponto, ponto. Através Falhou 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 Vésibol 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 Vejo 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 Velozes 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 Mandares 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 Fábula 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 Deixei 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 Ampla 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 Peru 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 Através Através Deixei 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 Velozes Velozes Mandar Mandar Fábula Fábula Deixei Deixei Ampla Ampla Pro Pro Museu 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 Milho 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 Noite 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 Rir 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 Precisar 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 Favorito 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 Frente 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 Lembrar 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 É durável É durável Adorável Adorável Son nlento Son nlento Son nlento Sonolento Museu Museu Milho Milho Noite Noite Rir Rir Precisar Precisar Favorito Favorito Frente Frente Lembrar Lembrar Adorável Adorável Sonolento Sonolento Corredor 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 Em Linha Rita 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 Calendário 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 Ainda 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 Comunicar 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 Diversifica 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 Ensolearado 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 Branco 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 Como 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 Torcer 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 Corredor Corredor Em Linha Rita Em Linha Rita Calendário Calendário Ainda Ainda Comunicar Comunicar Verifica Verifica Ensolearado 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 Branco 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 Comun Comun Torcer 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 Prejuízo 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 Em 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 Nas proximidades Nas proximidades Nas proximidades Nas proximidades Retorna 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 Ganhar 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 Escorrendo 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 Quadra 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 Questionário 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 Febre 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 Em Nas proximidades Nas proximidades Retorna Retorna Ganhar Ganhar Escorrendo Escorrendo Quadra Quadra Questionário Questionário Febre Cheboso Cheboso Manter 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 Importante 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 Correr 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 Gráfico 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 Friado 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 Diretor 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 Cumprimentar 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 Sopa 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 PILOTO 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 MANTER MANTER IMPORTANTE IMPORTANTE Correr Correr Gráfico Gráfico Friado Friado Diretor Cumprimentar Cumprimentar Sopa Sopa Questão Questão Piloto Mês 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 Três 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 Lado fora Lado fora Lado fora Lado fora Remédio 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 Esqueço 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 Lavo 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 Banco 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 Choro 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 Olvum 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 Mês Mês Treze Lado fora Lado fora Remédio Remédio Esqueço Esqueço Lado Lavo Banco Banco Choro Choro Sem Sem Olvum Olvum Ouvum Aconselhar 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 One egg de neve One egg de neve One egg de neve One egg de neve Metade 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 Salve 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 Solitário 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 Inseto 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 Sussurro 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 Sinto-as, 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 sinto-as. Passado, 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 passado. Aconselhar, aconselhar. Boneco de neve. Boneco de neve. Metade. Metade. Salve. Salve. Solitário. Solitário. Inseto. Inseto. Sussurro. Tesouras. 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 Simples. Passado. Passado. Vender. 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 A principal. A principal. A principal. A principal. Mensagem. 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 Dinheiro. 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 Colocar. 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 Juntos. 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 Mestre 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 Ásia 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 Obedecer 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 Rota 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 Vender Vender A principal A principal Mensagem Mensagem Dinheiro Dinheiro Colocar Colocar Juntos Juntos Mestre 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 Ásia 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 Obedecer 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 Rota Roda Tamanho 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 Osso 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 Nublado 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 Cuamo 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 Lirio 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 Adiante 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 Maio 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 Meio Cunitaz 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 Planeta 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 Excelente 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 tamanho tamanho osso osso nublado nublado como como lirio lirio aviante aviante meio meio comunitar comunitar planeta planeta excelente excelente saúde 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 erros 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 serviço 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 fraco 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 lua 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 seguro criança 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 bolo 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 manhã 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 fumaça 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 saúde saúd arroz Arroz Serviço Serviço Fraco Fraco Lua Lua Seguro Seguro Criança Criança Bolo Bolo Manhã Manhã Fumaça Fumaça Parque 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 Ausente 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 Irmão 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 Exemplo 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 Para 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 Diferença 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 Anjo 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 Brinquedo 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 Poluíte 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 Parque Parque Ausente Ausente Irmão Irmão Exemplo Exemplo Para Para Diferença Diferença Anjo Anjo Você Você Brinquedo Brinquedo Poluíte Poluíte Nome 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 Amarelo 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 Sorte Sorte Sorts Sorts Ventoso 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 Neve 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 Esquerda 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 Rabo 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 Ordem 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 Brilhos do Sol Brilhos do Sol Brilhos do Sol Brilhos do Sol Importam 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 Nome Nome Amarelo 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 Sorts 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 Ventoso Ventoso Neve 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 Esquerda 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 Rabo Rabo Ordem 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 Brilhos do Sol Brilhos do Sol Brilhos do Sol Importam Importam Homem de Negócios Homem de Negócios Homem de Negócios Homem de Negócios Elétricum 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 Queiloroso 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 Nave espacial Nave espacial Nave espacial Nave espacial Violento 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 Descobrir 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 Distrito 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 Sobrevivência 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 Lida 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 Rápido 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 Homem de negócios Homem de negócios Eléctrico 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 Quiloroso Quiloroso Nave espacial Nave espacial Violento 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 Descobrir 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 Distrito Distrito Marche Sobrevivência 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 Lida 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 Rápido Rápido Tchau.